O SEMI, caminhão elétrico da Tesla, não é lenda. Ele ganhou o dato oficial de entrega. Aliás, muita gente aposta que a eletrificação dos veículos de carga vai andar ainda mais rapidamente que a dos veículos de passeio. Vamos conferir. Finalmente, após cinco anos de espera, desde que o primeiro protótipo do SEMI foi apresentado ao público, o caminhão elétrico da Tesla ganhou uma data de entrega. O tom oficial desse anúncio foi acompanhado por um tweet do próprio dono da montadora norte-americana. Elon Musk disse que as primeiras unidades vão sair da produção a partir do dia 1º de dezembro. E já há uma empresa felizarda para receber os caminhões, a Pepsi. A gigante do ramo de bebidas encomendou 100 unidades do modelo ainda em 2017, como parte do plano de reduzir emissões e os custos com combustível. O dono da Tesla aproveitou o anúncio e acrescentou que o veículo é super divertido de dirigir e que terá mais de 800 quilômetros de autonomia. Essa já era uma das expectativas para a versão de longo alcance do caminhão elétrico. A produção do SEMI, que vem sofrendo com atrasos repetidos desde 2019, parece ter engrenado agora, em outubro, nas instalações da Gigafactory do Texas. Nesta fábrica, também vem sendo produzido o crossover elétrico Model Y. Cores escuras refletem menos a luz solar e por isso acabam esquentando mais. E a lógica vale para qualquer coisa. Não é à toa que em toda a costa do Mediterrâneo, por exemplo, boa parte das casas é branca, para garantir ambientes mais frescos durante o verão. Um conhecimento que já é milenar. Agora, esse conhecimento ganhou contornos tecnológicos, com a chegada da tinta mais branca já criada. Ela já estava por aí há alguns anos, mas só agora, depois de superar um desafio técnico, deve começar a ser usada. Pode ser um jeito de diminuir o uso do ar-condicionado. Vamos conhecer. O novo e curioso recorde foi registrado no Guinness Book para a tinta mais branca do mundo. Ela é fruto de um trabalho de pesquisadores da Purdue University, nos Estados Unidos, e é capaz de refletir mais de 98% da radiação solar. A impressionante tinta branca emite mais calor do que absorve. Então, superfícies revestidas com ela acabam recebendo também uma espécie de capacidade de refrigeração natural, conseguindo se manter abaixo da temperatura ambiente. Em um primeiro momento, os pesquisadores observaram que era necessário aplicar uma camada muito espessa da tinta para ela poder oferecer esse resultado. Isso acabava inviabilizando o uso em larga escala na indústria automotiva, náutica e aeronáutica, por exemplo, já que a aplicação geraria aumento de peso nos veículos e, por consequência, diminuição em eficiência. Mas o problema foi resolvido quando eles mudaram a fórmula da tinta. Agora ela tem uma estrutura nanoporosa, com nitreto de boro hexagonal como pigmento. Nesta nova versão, a tinta pesa 80% menos que a original, perdendo quase nada do poder de refletir radiação solar. Para os pesquisadores, agora ela tem o potencial de resfriar o exterior de aviões, carros ou trens, ou até mesmo de uma nave espacial.